Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! Cinco minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Como funciona isso daí? Olha lá! Então o que acontece? Pode atirar o que tem sido inimigo, né? O objetivo é destruir todos esses foguetes aí, porque eles vão... Quando ele ficar branco, ele cai! E quando ele cai, ele destrói alguma coisa da tua base, né? Esse joguinho é muito simples, né? Também fez um sucesso danado na época do Atari, porque não precisava pensar, né? Então todo mundo conseguia jogar, todo mundo conseguia passar, todo mundo se divertia. Outra coisa também, naquela época não tinha esse negócio de Full HD HD, alta resolução, baixa resolução, não tinha nada disso. O que é legal é que deveria se divertir, né? Não precisava se preocupar com isso, né? Hoje as coisas são diferentes, né? Estão morrendo aqui já, ó! Deixa eu ver aqui, acabou? Não, tinha mais um aqui. Não, pessoal. É... Não acabou não, porque eu ainda tenho uma base ali, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que... Ó, vou tentar atirar lá. Pra ver como é que fica, né? Ó! Aquele branquinho lá já vai descer, ó. Só que ali não tem nada, né? Já destruiu quase tudo, né? Bom, pessoal, acho que é isso daí. Ficou três abraços. Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!